O técnico de futebol de um clube na região da Pampulha é suspeito de estuprar quatro meninos menores de idade que eram alunos dele. O suspeito foi preso após a denúncia de uma das famílias. O sonho de ser jogador de futebol se transformou em pesadelo. Esse menino de 10 anos frequentava a escolinha de futebol do Clube Progresso há nove meses. O pai do garoto conhecia o treinador, Marcos Vinícius Fouco, de 56 anos, que está preso preventivamente. Ele conta que ficou surpreso. Conheço ele já há nove anos. Um cara casado, né? E quando eu fiquei sabendo, realmente eu fiquei sem chão. O modo desoperante percebido por ele é exatamente utilizar dessa condição de ascensão que ele tinha sobre as vítimas no caso de ser treinador de futebol. Elas narraram fatos semelhantes, no sentido de que o sujeito praticava com elas atos libidinosos. Uma das vítimas narrou também a circunstância de conjunção carnal. A vítima de 15 anos é o filho desse casal. Ele contou que após o último treino, o técnico convidou o garoto para assistir vídeos eróticos e em seguida manteve relação sexual com o adolescente. Ele levou ele lá para a mata, atrás do clube lá, onde ele forçou a ele a ter a relação com ele. No dia que ele me contou, eu nem consegui dormir, pensando no que esse cara tinha feito com ele. A mãe de outra vítima conta que não tinha condições de pagar para o filho treinar na escolinha do Clube Progresso. E o suspeito teria oferecido uma bolsa. O caso foi descoberto após os pais de uma vítima estranharem o comportamento do filho. Uma das vítimas estava mais retraída, chorosa e se negando a ir para a aula de futebol. E os pais, ao conversarem com essa criança, ele acabou contando os fatos. Segundo a polícia, o suspeito também oferecia dinheiro entre 5 e 50 reais para as vítimas em troca do abuso. As vítimas têm entre 10 e 15 anos e alguns pais disseram que vão processar o clube. O Progresso informou que está surpreso com a atitude do treinador e que vai demiti-lo do quadro de funcionários. A polícia trabalha agora para tentar identificar outras possíveis vítimas do treinador. Nós temos notícias no inquérito que esses fatos vinham acontecendo desde setembro de 2018. Mas como a gente ainda não identificou todas as vítimas, pode ser que esses fatos já venham ocorrendo há mais tempo.